Bomba! Ela foi do Big Brother Brasil, ela foi da Fazenda, o que que ela tá aprontando? Então, primeiro ela participou do BBB, né? Primeiro reality dela, depois foi pra Fazenda Ariane Almeida. E cria confusão, né? Ela é querida, viu? É querida? A gente conversou, ela é querida pelo público. Não sei não. A gente conversou com ela exclusivamente, ela vai contar tudo, vai abrir o jogo. Ela tirou a foto dela de um dos realities, do Instagram dela. O que será que aconteceu, Nelson? Assédio. A gente abriu o jogo sobre assédio, arrependimento, acusações. A ex-BBB e ex-Fazenda Ariane Almeida armou a maior festa do Rio de Janeiro pra comemorar os mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. E ela ainda conversou com a gente sobre as acusações de abuso dentro do seu mais recente reality show. O verão de Ariane reuniu famosos, entre eles, vários colegas dos dois realities. Já o ex-namorado, Lucas, não apareceu por lá. Vale lembrar que quando ainda estavam juntos, ele foi acusado de ser abusivo por alguns internautas. Você acha que houve abuso, houve um assédio ali por parte dele? Ah, não. Eu acho que é uma palavra muito forte, né? A gente tinha um relacionamento meio maluco lá dentro, onde a gente brigava todo dia e voltava de novo. Então, acontecia algumas coisas que talvez... Tipo assim, as pessoas mais próximas de mim ficavam chateadas de me ver sofrendo daquele jeito, sabe? Mas eu acho que abuso não. Acho que é uma palavra muito forte. Mas eu ficava muito mal, porque a gente tinha briga demais e é desnecessário, né? Se você tá com uma pessoa, tem que ser pra somar e não pra te deixar estruturada. Mas tá valendo. E o que aconteceu na casa, fica na casa, já passou, agora é uma vida nova. Mas os pais querem saber, com o Lucas, você acha que dá pra conversar depois que a loucura toda passou? Não, retorna, reatar o romance? Não, em questão de relacionamento, eu não quero nada por agora, sabe? Porque eu acho que eu tenho que tirar um tempo pra mim, sabe? Eu preciso focar nas minhas coisas, no meu trabalho, focar em mim mesma. E eu acho que eu preciso do meu momento sozinha, sabe? Em relacionamento, por enquanto, não. Eu acho que antes da gente se entregar pra uma pessoa, a gente tem que saber quem que a gente é. Dar valor a nós mesmos. E no mais, se amar mais do que o outro, né? E tomar cuidado, assim, tipo assim, fazer as coisas no tempo certo, não se entregar tão de cabeça, assim. E é isso, meninas. É bom namorar, né? É bom ter alguém, mas é só ter cuidado. A ex-peoa também comentou o beijo sem consentimento de Felipe Ranguesen. E não descartou buscar medidas legais contra ele. E daí se ela der o paquato? É mentira minha! E daí se ela der o paquato? É mentira minha! Ele deu um beijo na minha boca. Vai pagar por isso, irmão. É mentira minha! É mentira minha! Diego, nem perde seu tempo. Nem perde seu tempo. Você tava num jogo legal, né? Em relação a outro caso, né, de assédio, o Felipe Ranguesen, você pretende tomar alguma atitude na justiça? Você gostou do posicionamento da Record, do Mion sobre o caso? Ah, isso eu não sei ainda. De verdade, eu acho que são questões mais pessoais, sabe? Foi muito difícil o que aconteceu lá e eu prefiro manter mais in-off pra mim, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe, que me tocou. Então eu prefiro não estar comentando muito sobre o assunto. Recentemente, a Bela apagou todas as fotos do reality de sua rede social. Foi mais por questão comercial mesmo, sabe? Não tava harmonizando as fotos no meu feed. Eu tenho meio que um toque com o meu Instagram, sabe? Eu deixo de deixar tudo organizadinho. E eu sentia que as fotos não tinham muita nitidez, sabe? Eu falei, ah, não, eu quero apagar porque eu quero começar tudo novo agora pra deixar tudo bonitinho já, pra eu já ir engatando nas coisas que eu fazia antes. Mas não tem nada a ver, não. É só por causa disso mesmo. Então você arrepende de ter participado ou nada? Eu acho que eu não tava preparada pra entrar lá no momento, mas arrepender, eu não me arrependo, não. É melhor arrepender do que você deixou de fazer, do que o que você fez. Mas, no mais, foi uma oportunidade muito grande, então eu tenho que ser grata. Expulsa do BBB na véspera do fim da edição, ela chegou à final de A Fazenda, como a favorita, mas acabou levando o segundo lugar. A gente tenta, né? Ai, eu acho que cada pessoa tem, tipo assim, tem o que merece, né? Não é que eu acho que eu tinha que ter ganhado. Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, infelizmente. É claro que eu não fiquei feliz, eu queria ter ganhado, até porque foi uma segunda oportunidade que eu tive de estar lutando por esse prêmio, mas eu tô feliz, porque mais do que o prêmio, o carinho das pessoas que eu tenho perto de mim é uma coisa que não tem valor, sabe? E eu consigo conquistar minhas coisas aqui fora também, de pouquinho em pouquinho.